Bora pessoal do Bem Com Vocês! Então hoje, Trapz, nós vamos fazer um desenho com esse Faber-Castell 10 Ecolápices Metálicos Eu não conheci esse lápis de cor, esse Faber-Castell, então resolvi comprar e fazer um vídeo pra vocês Na verdade tá até empuradinho assim porque não foi hoje que eu comprei não Já faz um tempinho, estamos em quarentena, então faz tempo que eu comprei esse lápis, deixei guardado E eu não tinha tempo pra fazer um vídeo, então agora farei Vamos ver como funciona, certo? Então são 10 Ecolápices, do Faber-Castell, que são metalizados, eles são metálicos Uau, que demais, tem tipo um prateado, esse daqui eu não sei que cor a gente pode identificar É tipo um cinza metálico, um roxo, um azul, um verde, um douradão, um não sei, um cobre Um laranja metalizado, um rosa e um verde, dois verdes, bem parecido inclusive desses tons Me sacanearam, eu acho que tão me sacaneando Então são 10 cores, certo? Fabricação nacional, deixa eu ver Sim, feito no Brasil, depois de um tempo eu consegui encontrar um etio no Brasil Então ele é fabricado no Brasil Ecolápices, madeira sustentável Ele é um Ecolápice porque ele é feito de madeira sustentável Com uma fórmula exclusiva de processo especial de fabricação Técnica secural Que proporciona maior resistência à ponta do seu Ecolápice Legal, obrigado Faber-Castell Então vamos pro desenho, primeiro eu vou fazer um desenho Aqui, vamos ver se fica legal E aí se fica bom, eu faço a pintura com Faber-Castell metálico Pra ver como fica Então bora Pronto, fiz o desenho E agora eu vou fazer então o contorno com a minha Super Cup Não, não vou fazer essa Copic não Esta daqui Essa Multiline, essa Brush Pen da Copic Bom, então desenho finalizado E vou então usar os meus tons metálicos da Faber-Castell, certo? O que eu vou fazer? Eu vou tentar usar os tons que são mais pra pele Olha, eu faço que cor? Vou fazer um tom mais claro, né? Vou puxar esses verdes aqui Olha, todos esses tons de verde O cabelo eu vou tentar fazer com esse roxo Certo? E o azul O azul é só pra atrapalhar Fazer eu, de repente, a boca com o azul Não sei, vamos ver Vamos ver como vai ficar, certo? Depois eu puxo um pouco de azul com rosa Ou não, né? Posso fazer o cabelo aqui E a boca eu posso fazer mais rosada depois com esse tom Então bora, vamos ver como vai ficar Será que vai ficar bom? Será que vai ficar bom? Como vai? Até a próxima Como vai? Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri